O Sérgio faz a seguinte pergunta, tudo bom Sérgio? Meu filho tem 4 anos, tem bronquiolite, ele precisa usar a máscara contra a Covid-19? É Sérgio, a bronquiolite é um problema, né? É um problema causado pelo vírus sensicial respiratório, ele deve estar apresentando a bronquiolite, deve estar tentando se recuperar da bronquiolite, eu não sei. Eu não tenho aqui o prontuário de seu filho, né? Mas aqui é só uma troca de experiência, troca de informações. Então ele deve estar desenvolvendo justamente um quadro inflamatório por causa da bronquiolite. A gente sabe que a bronquiolite, ela pode evoluir para a asma também, né? Em boa parte dos casos, né? Um paciente, uma criança que pega bronquiolite, ela tem uma possibilidade maior de desenvolver asma do que uma criança que não pega bronquiolite. Eu vou dizer para você que tem trabalho publicado específico em relação a isso, não. Mas vamos usar o bom senso, né? Eu acho que a gente não precisa ser purista acadêmico, não. Porque hoje em dia tem movimento na medicina do santo purismo acadêmico. Não tem trabalho publicado, não existe consenso, aí então não precisa falar. Mas eu, sinceramente, eu não estou nem aí. Eu falo mesmo, eu acho que tem. Tem que usar máscara sim, sabe, Sérgio? Vamos usar do bom senso, né? Vamos usar do bom senso, né? Porque seu filho está com bronquiolite. A bronquiolite é provocada pelo vírus cial respiratório. E esse vírus cial respiratório aumenta a chance de seu filho ter asma. E seu filho ainda pega a Covid-19 para mexer mais ainda com o sistema imunológico dele, para desbalançar mais ainda e tornar o sistema imunológico dele pior? Não, não, tem que usar máscarazinha assim, tá? Bota uma máscarazinha nele, eu acho que não vai fazer diferença. Acostuma ele a usar máscara, tá bom? Bota uma máscarazinha bonitinha nele, faz um distanciamentozinho social dele até ele melhorar desse quadro de bronquiolite, tá bom? Ou o bom senso, tá bom? Não está escrito nos anais acadêmicos, mas eu acho que o bom senso é isso mesmo, tá bom? Obrigado, Sérgio, pela sua pergunta e cuidado, né? Se cuida, faça isolamento social com ele, tá? Não deixe ele sair muito na rua, não. Não saia na rua com ele. Fique em casa, tome o solzinho dele, tente uma frestazinha de sol para ele ter a nutrição de sol que ele precisa, né? Para a vitamina D. Alimente ele bem, faça a quarentena. Esse caso, eu assim, eu não sou extremamente radical em relação à quarentena, não. Eu acredito que uma quarentena flexível seja muito mais eficaz. É o meu ponto de vista, entendeu? Eu como médico aqui, eu vejo que uma quarentena flexível, nem vertical, nem horizontal, nem se chama o que for, uma quarentena flexível, uma quarentena racional, uma quarentena sem interesses políticos, uma quarentena sem interesses econômicos, uma quarentena sem interesses ideológicos, entendeu? Que infelizmente o mundo hoje, ele está passando por um processo revolucionário. Mas no seu caso, no caso do seu filho, a gente tem que ser realmente radical nesse ponto, né? A gente precisa dizer que não, nesse caso tem que ter quarentena absoluta mesmo, porque bronquiolite não é brincadeira. Tá bom, Sérgio? Qualquer dúvida, nós temos uma pediatra lá no nosso serviço, 21993742042, doutora Maria de Fátima. Ela vai ter um imenso prazer em atendê-lo, caso você tenha alguma dúvida, tá bom? Manda uma mensagem pra eles lá, dizendo assim, eu preciso de uma consulta com a doutora Maria de Fátima. É gratuito esse atendimento, é uma ação social Brasil Sem Alergia Cruz Vermelha. Então não fique preocupado que você não está só e a gente está aqui pra lhe ajudar, ajudar a sua família, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau, tchau.